Master League, mas só podemos contratar jovens promessas do futebol mundial e que sejam menores de idade, pelo menos aqui no PES. E o objetivo dessa é iniciar aqui com o Atlético Paranaense, que está na pré-Libertadores, pelo menos aqui no jogo. A gente vai contratar os melhores possíveis e veremos se o time conquista Libertadores, Copa do Brasil, Brasileirão e, quiçá, Mundial de Clubes. Ou será que a gente vai ser rebaixado? Comenta aqui embaixo que eu já quero saber. Aproveita para explodir o botão do like, se inscreve se é novo, ativa o sininho, me siga no Instagram e comentem sugestões de novos experimentos, sejam de investindo, sejam de reconstruindo, sejam de qualquer coisa, mano. Bora para o vídeo? E é o que eu disse para vocês, ó. Primeiro dia da janela a gente tem quase um mês inteiro para fazer as contratações antes do início da Copa do Brasil. E ainda teremos a pré-Libertadores logo na sequência. O desafio é contra o Colo-Colo. O time já tem que estar pronto e entrosado até essa data. O elenco do Furacão não nos interessa, então já vamos dispensar todo mundo que seja menor de idade. E prontinho, dispensei pelo menos o máximo permitido, porque agora só sobraram 16. E o único jogador do Furacão que é menor de idade é o Vitor Roque, 17 anos, aqui no jogo. Já começar de olho aí no ataque, o Hendrick está com 15 anos aqui, 71 de over, é a revelação do Palmeiras, o primeiro que a gente vai meter o louco. E ele tem, ó, temos uma grande chance de contratá-lo, então vamos até abaixar para 70 milhões, a gente vai ter que conquistar mais dinheiro, porque, mano, as jovens promessas são caras pra caramba. Ponta direita é o Renier, cara, do Santos, mas temos umas outras opções aqui, de início a gente busca os brasileiros. No Santos também tem o Ângelo, o Ângelo é ponta direita, vamos começar com ele pra gente fechar esse ataque, 28 milhões. A gente paga a multa recisória e vamos dar um salário aí pra ele no máximo, já que ele não quer vir jogar. Tem um servo ali, ó, da ponta esquerda, mas como eu disse, vamos iniciar aí buscando os brasileiros. Se tiver algum bom ali da ponta esquerda, a gente pega, se não tiver, vai ter que ser ele mesmo. Opa, que a gente achou um outro, mas é ponta direita, e tem um lá no Ajax, caraca, moleque, 70 de over, 17 anos. Melhor da ponta esquerda é o Matheus Martins, do Fluminense, 17 anos, vamos contratar ele, apenas 69 de overall, mas que vai subir igual um tiro, pode ter certeza. Como um passe de mágica, a gente já recupera 43 bilhões, mano, então dinheiro não tem problema agora pra contratar. Vamos investir pesado então no espanhol, que tá no Barcelona, o Pablo Gavi, de todos os menores de idade, é o que tem mais overall, 78 e ele é meia de ligação, tá num valor absurdo, 234 milhões a multa recisória, e ele quer jogar no Brasil, é por isso que a gente já vai meter o louco nele. Seguindo no meio campo, né, temos mais um volante pra jogar ao lado do Pablo ali, o mais recuado um pouquinho, 16 anos de idade, é o Nieman, ele é americano e tá jogando na MLS, a Liga dos Estados Unidos, então 201 milhões pra ele, 2 anos de contrato, ele tem uma boa visão, depois a gente renova e aumenta o contrato, caso a gente siga pra mais temporada. Já que temos tudo ali planejado, né, já recuado o volante e o meia de ligação, precisamos então de um meia atacante, e esse maluco da Áustria, mano, é uma jovem promessa que os caras estão encontrando ali fora de tudo, e ele tá... ah não, ele tá na verdade no Raptor Wend, é o nome do time dele, mas vamos aguardar porque a gente já tá contratando 5. Felipão felizão da vida, a gente conseguiu os 5 primeiros, temos agora um volante, um meia de ligação, um ponta direita, um esquerda e um centro avante. Lá na frente só falta agora o meia atacante. E como vocês podem ver, ó, sempre eles colocam aqui na cutscene, naquela imagem de fundo da Master League, os melhores, os caras que tem maior potencial, e tá ali, né, o nosso volante, o Nieman dos Estados Unidos e o Pablo Gavi, da Espanha, que a gente buscou lá no Barcelona. Vamos parar não, que já tá começando daqui a pouco o campeonato, vamos buscar então o meio atacante, o Demir, o cara da Áustria, que tá em um clube muito pouco conhecido e tem uma multa de 90 milhões. E ele quer vir jogar no Brasil, nem precisa dar mais salário, bora mandar oferta. Vamos buscar agora na defesa, Matheus Mendes, é Brazuca, ele tá sem clube, é um jovem que provavelmente encontraram um cara ali na Várzea, jogando no futebol de Várzea, e ele vai aceitar com certeza. Temos no lateral esquerdo agora um zagueiro também do Peixe, e o Santos realmente revela só os jovens craques. De 17 anos é o Kaique Melo, ele já tem 73 de over, pra um zagueiro é algo absurdo, e ele quer vir jogar no Furacão. Tá difícil de encontrar um lateral direito no mercado, mas aqui na América do Sul a gente encontra o chileno, o Sanz, 17 anos, ele é o cara pra tomar essa vaga, vamos dar um salário bom pra ele vir felizão. Pra fecharmos aí a nossa zaga, temos um cara lá da França, do PSG, 16 anos apenas, o Bichuabo, é o nome dele. E temos um português lá no Benfico, brasileiro aliás, em 17, Thiago Cosser, pode ser uma boa hein cara, eu acho que eu vou no Brazuca, que ele já conhece o nosso futebol, vamos dar 78 pra pagar a multa recisória, 78 milhões, e ele quer vir mano, 2 anos de contrato, esse é o esquema. Deu tudo certo, fechamos aí o meio atacante, o nosso sistema defensivo, agora só falta um goleiro, porém a gente vai buscar o goleiro e também mais reservas, já que vamos dispensar todos os jogadores acima de 17 anos, pra sobrar realmente no elenco inteiro, só os jovens promessas menores de idade. Temos um brasileiro aí do Corinthians aí, o Matheus Donelli, pra ser o nosso goleiro titular, ele tem 17 anos de idade, 72 de over, tem uma multa bem barata aí, 16 milhões, e ele quer jogar no time. Já temos o time inteiro, mas vamos buscar o Leandro Macedo, pra reserva, é um cara que veio lá do Brusque, tá na segunda divisão, mas é uma promessa muito top, 17 anos, 75 de over, e quem sabe também a gente ainda busca o Cristiano Ronaldo Jr., mas eu acho que ele não tá aqui no jogo. Ah, esse cara aqui também a gente pode contratar mesmo já tendo um centro-avante reserva, porque se eu não me engano, ele é o primo lá do Haaland, cara, ele é da Noruega também, e vamos buscar o maluco, e ele quer vir, véi, nem vou dar mais salário, dá dois anos de contrato, depois a gente renova. Outro que vocês pedem com certeza é o Marcos Leonardo, porém aqui no jogo ele tá com 17, mas na vida real ele já tem 19, porém, é o que vale é o jogo, né, véi? Então vamos mandar oferta pra ele, 107 milhões, pagar a multa, aí a gente tá desmanchando o time do Santos, já que a gigante maioria tá vindo de lá. Vamos buscar um português também pro meio campo, Renato Veiga, 74 de over, e ele vem que vem com dois anos de contrato. Todo mundo aceitou também, molequeada, agora vamos buscar os últimos cinco reforços, pelo menos, dessa primeira janela, pra gente ter uma equipe aí bem formada em todas as posições, ter alguns reservas pra quebrarem o galho. Na Colômbia temos um grande meia atacante, o Asprila, 17 anos, 72 de over, e vamos meter 94 milhões, dois anos de contrato, ele não tá afim de vir, a gente vai ter que dar dois setecentos de salário, e bônus de atuação de gol e de vitória. Cara, seguimos aí no meio campo, olha só esse maluco, ele é sul-coreano, 15 anos apenas, 72 de over, meia atacante de qualidade, que pode jogar como volante, meia de ligação também. Ele quer vir, mano, então tá feito. Revelação aí do Barcelona, 71 de over, 17 aqui no jogo, na vida real, ele já tem mais, Alex Balder, ele é o cara pra ser um lateral e reserva. Ele não tá afim de vir, vamos ter que dar 3 e 400 em cheio de atuação, de bônus de vitória também, e de cláusula de não tomar gols. A gente tá fazendo uma foto danada, são goleiros, cara, o melhor em overall aí, fora o que a gente já contratou do Corinthians, é esse turco maluco aqui, que cubiu já, 69 em over, 17 em idade, mas ele não quer vir, a gente não consegue comprar o moleque. Então vamos ter que descer ainda mais o over, temos 2 e 78, ambos da Austrália, mas que maneiro, os do 1 é russo, e todos eles com 15 anos, mas vamos pegar o cara da Austrália, o Salcedo, pra ser um goleiro, ele tem que ser alto, vamos ficar ligado também nessa parada. Ele tem 1 e 88, e o Melikov tem 1 e 88 também, então vamos na Austrália, e ele vai querer vir? Sim senhor, já manda oferta a si mesmo. Zagueiro reserva, 16 anos, brasileiro Douglas Mendes, vamos fechar aí com ele, é o nosso último reforço, dá 2 anos de contrato, e eu dei um salário aí, pra dar uma moral pra ele. Nosso time tá montado, e um detalhe cara, pela habilidade, pela idade, olha só o Leandro Macedo, 17 anos, mas tem 75 de over, o Hendrik tem 15 anos, tem 71, mas eu vou apostar no garoto, que pode evoluir bastante, nesses primeiros jogos, e a gente tem um grande banco, de reservas ali, potente. detalhe que o Pedro Rocha, tá por empréstimo no furacão, a gente não consegue demitir ele, é o único que tá ali, mas não vamos usar, o restante todo, são menores de idade. Vai começar a Copa do Brasil, porém, a gente tem um espírito de equipe, muito abaixo, infelizmente, não tem nenhum ali, pra ser capitão, que eleve esse tipo, então vamos pro jogo, provavelmente a gente vai penar, nesse início, e é o que acontece, 1x0 pro Goiás. Copa do Brasil na prorrogação, já eliminados pro Goiás, 2x1, os caras avançam, a gente venceu o jogo, por 1x0, mas aí, mano, já tínhamos perdido o primeiro. Garotada não foi bem, mas agora tem a mais importante de todas, que é ela, Libertadores. Derrota no primeiro jogo, por 1x0, pro Colo Colo, na pré-Libertadores. Se liga na garotada aí, na pré-Libertadores, jogo da volta, a gente tem que virar o jogo, mas eu não participo, é o modo, mano, experimento. Então vamos lá em modo treinador, a gente só escalou o time, e acelera essa bagaça, bora ver, a gente tem que reverter 1x0 do Colo Colo. Por enquanto, ninguém chuta, ninguém finaliza, ninguém faz nada na partida. 25 minutos, segue 0x0, opa, Hendrik finaliza os 29, mas a bola não entra. Primeiro tempo vai acabar, gol do Matheus Martins, pro Furacão. Por enquanto, prorrogação, pênaltis, né, na pré-Libertadores. Bora lá então, pro jogo da volta, Jogo da volta não, segundo tempo. Expectativa, chute do Ângelo, gol do Hendrik. Hendrik ao 55, Hendrik de novo ao 63. 3x0 pro Furacão, Hendrik, hat-trick ao 68. Ele faz o quarto do Furacão, Hendrik tenta mais um, quase o quinto do time, e o quarto dele. Ângelo também finaliza, vai terminar a partida, já minutos finais, acréscimos agora, e teve mais um gol do Pablo Gavi. O Hendrik vai levar a bola pra casa, e o Furacão atropela na pré-Libertadores. Modo treinador, a molecada joga. Passou o Furacão e o Fluminense também, os brasileiros estão na fase de grupos. O nosso goleiro, que é o capitão do time, ao lado do Felipão, já dando entrevista, porque agora já começa a fase de grupos. Nossa senhora! 4x0 pra LDU, simulando aqui, parece que a inteligência artificial do jogo, não dá moral pro nosso time. Empate lá no Uruguai, contra o Nacional, não foi mal resulteado, mas a gente tá num grupo dificílimo aí, com o River Plate também. Tão difícil que a gente perde pra eles, 4x2, o time tá na lanterna, terminou o primeiro turno. E agora o Felipão já tá falando sobre o brasileiro, será que o time vai bem lá? Nossa! 3x0 pro Havaí na estreia, moleque! E a Arena da Baixada agora, bora ver! Contra o River Plate, o time joga em casa, em Hendrik, já finaliza os 5, mais um chute do Ângelo, outro do Ângelo e Hendrik! O artilheiro do Furacão faz aos 20, e o Ângelo aos 30 também. Tá virando sacode, hein? 2x0 no River, tocando até o gol do Furacão ao fundo. Termina o primeiro tempo. Segunda etapa já tá rolando, o Hendrik quer fazer mais um gol, e ele chuta aos 54. Segue 2x0 contra o River. Excelente resultado aí do Furacão, 63 minutos, gol do Ângelo! Aos 63, 3x0! Tem mais um grito aí de gol, o Furacão, que é o quarto Ângelo, quase marca. Chute ali, não foi gol. Substituições aí no River, terminando a partida, 40 minutos agora. 40 da segunda etapa, o Hendrik chutou aos 38. Tá acabando o jogo. Vai terminar nos acréscimos. Vamos lá, fim de papo! Grande vitória do Furacão! O time se recupera e ainda tá na disputa, faltando dois jogos pro fim da fase de grupos. Primeira vitória aí no Brasileiro, 4x1 no Juventude, a quarta rodada. O time sobe pra 12ª posição, tem dois empates, uma vitória e uma derrota. E agora, nossa! Em casa, mano! 4x0 pro Nacional, praticamente eliminados, com certeza, né? Eliminados aí da Libertadores, faltando uma rodada pro fim. E a última partida, 1x0 pra LDU, lá em Quito, no Equador. O time foi o lanterna do grupo disparado, e que campanha ridícula! Deu pra ver, mano, que os caras têm um talento absurdo, vão evoluir muito, mas realmente, todo time precisa de ter, pelo menos, um cara ali mais experiente, um capitão, quem sabe, pra instruir os jogadores, os moleques em campo, pra eles demonstrarem todo o seu futebol. Ou, de repente, mano, aqui só faltou realmente o espírito de equipe, pra aumentar um pouco mais, e o time jogar mais entrosado. Só sobrou o brasileiro, o time empata muitos jogos, só tem uma vitória até agora, e ó, a gente vai lutar contra o rebaixamento. Décima nona posição. E agora é o seguinte, mano, vamos ver se a inteligência artificial do jogo vai funcionar. A gente recebeu uma oferta pra sair do furacão, o time empatou contra o Coritiba, segue na décima nona, a penúltima colocação. Já eliminados da Copa do Brasil e da Libertadores, a gente vai ir pra outro clube, e acompanhar o furacão de longe, pra ver se sem o treinador, sem a gente aqui comandando, o time em grene. Vamos pro Atlético Goianiense, que é um time que também tá ali na primeira divisão. Então tá lá, estamos assumindo aí o Atlético Goianiense, no primeiro dia da janela, janela do meio de temporada, e a gente quer saber se realmente, o furacão lá, na inteligência artificial, vai contratar jogadores veteranos, ou vai manter toda a base, todos os garotos menores de idade, e vamos ver se eles vão dar conta do recado, ou se realmente vai ser rebaixado. E é o que eu tô falando, mano, é a inteligência artificial do jogo, só pode, ó, o Atlético Paranaense no primeiro jogo, goleou o RB Bragantino, 4x1, e a gente tomou 3 do líder Palmeiras, olha o furacão, mesmo com a vitória, eles estão na zona do rebaixamento, 18ª posição, e nos passaram agora. Terminou o primeiro turno, o Atlético Goianiense, o Paranaense, aliás, perdeu pro Fortaleza, por 2x0, e mesmo eles tentando, dar um pouco de ânimo, um pouco de ímpedo, seguem aí na vice-lanterna, e a gente aí, no caso, tá saindo da zona daqui a pouco, hein? Se liga, vamos encarar o time dos caras agora, e olhando sim, véi, eles estão com o mesmo time, porém, contrataram algumas pessoas, Carlos Eduardo, ponta direita, foi contratado, se eu não me engano, e o Alberto lá, 78 de over, centroavante, também foi contratado, o restante, aparentemente não, segue o mesmo time, tem um tal de Gabriel, ali no gol, é outro que foi contratado, é um goleiro reserva, mas praticamente, o mesmo elenco, Dois reforços, um, dois, no máximo aí, a gente empata com os caras, eles estão sendo rebaixados, mas já subiram pra 18ª. 30ª rodada agora, o Furacão conquista agora, 2x0 no Coritiba, no clássico, terceira vitória seguida, parece que agora sim, os caras se entrosaram, e olha, já pularam aí, pra 17ª posição, a um ponto de sair, da zona do rebaixamento, e saíram, 4x1 pra cima do Cuiabá, pela primeira vez, fora da zona, o time realmente, mostra uma evolução, o espírito de equipe, deve estar subindo, e consequentemente, mano, nas próximas temporadas, só com a molecada aí, o Furacão vai se tornar, uma potência, venceu o Botafogo ali, 1x0, e distanciou ainda mais, da zona da degola, última rodada agora, olha só, véi, Furacão e Curitiba, os dois grandes rivais, disputando aí, o rebaixamento, é o último jogo, realmente, cara, contra o Goiás, a gente vai enfrentar, o Furacão, venceu o Fortaleza, 4x2, e eles não são rebaixados, terminaram aí, na 15ª posição, já a gente foi lanterna, e olha a seleção, mano, infelizmente, não tem nenhum, dos jovens garotos, ninguém aparece aí, nos 11 melhores, para fechar, vamos conferir a artilharia, e quem foi ali, o Erikson do Botafogo, com 17, nossa, que artilharia fraca, hein, abaixo dele, todo mundo, 11 gols apenas, em 38 partidas, que ridículo, vamos ver do Furacão, tem o Primo do Haaland, e também tem o Matheus Martins, na 12ª posição, ambos com 8 gols marcados, mas lá em cima, tem o Pablo Gavi, com 9 gols, ele ficou em 8º, abaixo deles, vamos ver se tem mais gente, do Furacão, o Hendrik, aparentemente, perdeu a chance, né, depois que a gente saiu, o Hendrik virou reserva, e ele não fez mais, os gols que ele vinha fazendo, na Liberta, e na Copa do Brasil, tamo junto sempre, comentem mais sugestões, quem sabe, um time só de veteranos, para ver se combate, um time só de jovens garotos, tamo junto, até a próxima, confiram os dois vídeos da tela, continuem assistindo Geração Gamer.